Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Deputado Bruno Coimbra, agradeço-lhe as questões e começo pelo fim, talvez a mais anedótica, que é a pergunta se nós conhecemos o resultado do trabalho da Unidade de Missão. Produzeu 164 medidas, não implementou nenhuma e o Primeiro-Ministro do Governo que o Sr. apoia nem sequer recebeu a Coordenadora da Unidade de Missão, nem sequer se reuniu com ela e substituiu-a antes de o fazer. Veja lá o lindo trabalho que fez a Unidade de Missão, ou mais, que fez o Governo relativamente ao trabalho que ela produziu. Não adianta vir para aqui dizer que o PSD reagiu rapidamente quando veio o relatório, porque passado 5 minutos teve logo que dizer alguma coisa. Não interessa o tempo que nós demorámos a reagir ao relatório. O que interessa é se aquilo que nós dissemos é ou não é a verdade. E aquilo que nós dissemos é que faltaram meios, é que faltaram aviões, é que faltaram bombeiros, é que reduziram os meios, é que alteraram tudo, é que descoordenaram o trabalho de toda a conduta operacional daqueles bombeiros. E por isso, Sr. Deputado, da sua pergunta nada aparece a contestar aquilo que foi dito. E aquilo que nós devemos assumir é que, de facto, o Governo não se portou bem naquilo que diz respeito aos incêndios de Pedrógão e aos incêndios de 15 e 16 de Outubro. Muito obrigado.